oi fala aí rapaziada aqui é o tiz e hoje estou trazendo aqui pra vocês o desafio tente não rir mas dessa vez vou fazer diferente do último vídeo que eu reagir a um vídeo só com compilados de vários vídeos né dessa vez eu vou reagir aos vídeos separados o desafio vai ser de vídeos separados e todos os vídeos vão ser da santa sou de américa memes então vou deixar o link do canal deles na descrição aí caso você queira fazer o desafio também e bora lá antes queria pedir pra vocês se inscreverem no canal que a gente está quase chegando a 50 mil inscritos e também esquece de deixar o like aí vou deixar uma meta de 200 likes eu nunca deixo meta então vamos chegar essa meta aqui nesse vídeo e bora começar o desafio tente não rir deixa eu escolher um vídeo assim aqui que tem muitos é antes não posso esquecer colocar o fonezinho dos deuses com essa fitazinha que remendado nele agora a câmera parece uma baladinha tudo aí antes que eu esqueça no final vai ser tipo um desafio caso eu assista cinco vídeos e de risada de três desses cinco é vocês vão deixar nos comentários algum desafio para mim tá realizando no próximo vídeo caso assista cinco e não de risada de três desses cinco aí não vai ter desafio nenhum beleza então bora começar aqui o primeiro vídeo vai ser os babaca é liso do professor otávio mano sempre que eu vejo esse vídeo no grupo é desse professor do risada então bora começar aqui antes deixa eu me concentrar vai calma e gol o que eu tô a cura isso no dia 24h da venda que acabou de Se esses vídeos tivessem um tempinho a mais Eu tava ferrado Mas então, esse foi o primeiro, já não ri Me segurei no primeiro, tá uma zero então pra mim Então vamos ver esse aqui, o segundo Yoda Stars, mano, pera, calma Então, gol Ah, eu vi esse vídeo no face Ai, mano, perdi, vai Um a um, um a um, beleza, mano Eu vou reagir uns 5 vídeos mais ou menos aqui, velho Tá, o terceiro que a gente vai ver aqui Antes deixa eu dar uma respirada, mano, que eu acabei de dar risada É mais fácil eu dar risada no próximo O terceiro vai ser cada um no seu Irineu Você não sabe nem eu, então Bora aqui, reagir Massa, mano, eu vou dar risada nesse Eu já tô sentindo antes de começar o vídeo Deixa eu tomar a aguinha dos deuses aqui Não sei porque eu tava encarando a água Gol E aí, galera Tô chegando com a dança do Irineu Pegue seu Irineu E quem pisar na linha Vai pagar a prenda, hein Vamos junto Cada um no seu Irineu 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 Eu disse Eu, 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 eu Você não sabe nem eu Eu, eu, eu Você não sabe nem eu Concentra Tá, terceiro vídeo Consegui me segurar Então tá dois a um de não risada Vamos pro próximo Vamos ver isso daqui agora Emissi Arrastade Aquecimento do NHA Vamos ver aqui então, né E Gol Tá lá de cá, gente Tá lá de cá A primeira é devagarzinho É só aprendizado, hein É assim, ó Né, 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 né Né Se ligou Número 2 Né 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 NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Mano, esse cara sumiu, velho Pesadão Esse maluco do Krell sumiu, né, velho Tá, tá 2x2 De risada e de não risada Então, esse próximo vídeo vai ser O desempate Colocar aquele suspense no ar, né E vamos lá, mano Próximo vídeo vai ser o desempate Molecote, eu tô abaixando aqui Porque eu tô vendo a tela do computador aqui, tá, galera Pra finalizar, vamos ver do Serjão aqui Que os caras fizeram naquela campanha, esse tempo atrás Pra ajudar o Serjão, que eu achei foda pra caramba Então, bora finalizar com o Serjão Não dê risada, Thiago Então, gol Serjão berranteiro, mais conhecido como Matador de onça, né É a verdade Serjão um técnico E com feno pai eterno, sempre aqui estou Vou estar, tô aí firme Para o meu berrante 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 Matador de onça, né Ó, ri depois do vídeo Então, eu consegui me segurar nesse também 3x2 para não risada Então, não vai ter desafio esse vídeo Porém, deixa sugestões e desafio no comentário Que no próximo vídeo Caso eu dê mais risada nos vídeos Caso eu perca, né Aí eu vou estar cumprindo O desafio que vocês vão estar pedindo, beleza Não esquece, todos os vídeos que eu reagi aqui É da South America mesmo, da Sam Então, eu vou deixar o link do canal deles na descrição Aí você confere os outros vídeos lá também Comenta aí se vocês gostaram Esse novo formato Tente não rir com mais vídeos Do que só um compilado de vídeos, tá E é isso, então Não esquece Se inscreve no canal Estão quase chegando a 50 mil Deixa seu like aí Meta de 200 Cara, vamos bater essa meta E até o próximo vídeo de Ninho Você não sabe nem eu